Alô, Madureira! Vem comigo! A Portela é só alegria! É lua cheia, amor! Sai dessa fossa! Cai no meu samba que hoje a festa é nossa! É lua cheia, amor! Sai dessa fossa! Cai no meu samba que hoje a festa é nossa! Cai no meu samba que hoje a festa é nossa! O chão que hoje a festa é nossa! Cai no meu samba que hoje a festa é só um barulho ava! Cai no meu samba que hoje a festa é nossa! Tão um barulho ava! Tão um barulho ava! Dá uma barulho ava! O que é isso? Música 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 E vem a chuva, vai o sol e respiração E mora o chão, apagou fogo o meu desejo Tirei a sábado de noite ir pro bar E namorando a comecei Sou de seus beijos Mas não tem nada, não tem nada Só a coisa sem a missão E vem a chuva, vai o sol, apagou fogo o meu desejo Chega a pôr de Deus que eu Cidade maravilhosa E vem a chuva, vai o sol, apagou fogo o meu desejo Chega a pôr de Deus que eu Sou eu, sou eu, sou eu Alô Madureira, vem comigo A Portela é só alegria É lua cheia, amor Sai dessa força Caindo meu samba que hoje a festa é nossa É lua cheia, amor